Vai mulher, mexe o bumbum O DJ ele é cachorro ao mesmo tempo tá na mídia Do tipo mete a porrada, mas piranha toca e pica Do tipo mete a porrada, mas piranha toca e pica Esse cara é foda, esse cara é pica Esse cara é sinistro, esse cara não brinca Do tipo mete a porrada, mas piranha toca e pica Do tipo mete a porrada, mas piranha toca e pica Esse é o DJ do baile, o trem bala da putaria Do tipo mete a porrada, mas piranha toca e pica Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagar Do tipo mete a porrada, mas piranha toca e pica Tem braço de lança na mão, ela senta a noite toda Olha quem quiser falar, eu não vou bater minha orada Se eu viro, eu tô pequeno, eu prefiro sentado Caralho! Botou uma onda forte, mas piranha toca e pica Tomeu uma cara, em cima do pós, 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 pós Isso é o DJ do seu, original e único ubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubaubauba Hoje eu quero terereca, o morro do sábado Hoje eu quero xerequinha, o morro do sábado Hoje eu quero xerequinha Hoje eu quero xerequinha Hoje eu quero xerequinha Quer leitinho, quer leitinho Mamá, mamá no meu pau Mamá, mamá no meu pau Mamá, mamá no meu pau Mamá, mamá, mamá 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 Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá, mamá E a gente viu o original eólico, copiai-se da data.